Vamos a mais uma meditação, o título é Dando Valor, baseado no Salmo 104, do verso 1 ao 35. No versículo 24 nós lemos, Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedorias fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. É preciso dar valor ao que temos, ao que recebemos, nas pequeninas ofertas, no cumprimento, no repartir estando alertas, no trabalho do lar, no ar do ossoar, pelo pão, no sentar ao redor da mesa, no comer, apreciar a sobremesa, no agradecer, no sorrir, no abraçar, no saber ouvir, nas gentilezas, na cortesia, você pode escrever a mais linda poesia, com palavras, atitudes, com seus dias. Estávamos em viagem pela Itália, quando fomos conduzidos pelo nosso guia turístico, a uma loja de joias de ouro e madre-perlas. Camaféus lindíssimos, braceletes, pingentes, cordões e anéis. Escolhi uma joia modesta, pois, naquela altura, o nosso dinheiro já estava bem escasso. Achei o preço alto e resolvi escolher outra, porém, um pouco menor. Qual não foi a minha surpresa, ao saber que, apesar de ser menor, o seu preço era bem maior. Pedi explicações ao balconista e ele me disse que o valor daquelas joias não estava na quantidade de ouro ou da prata ao redor da madre-perla, mas no nome do artista que as esculpira. Fiquei maravilhada com a semelhança daquele fato com as verdades espirituais. Nós somos essa madre-perla das conchinhas da praia, sem nenhum valor. Às vezes, pisados e quebrados pelos pés dos transiuntes, mas fomos encontrados pelo artista divino. Ele nos amou, nos buscou e nos levou para a sua oficina de trabalho. E então, começamos a ter valor. A madre-perla se tornou joia. Agora, precisamos aprender a dar valor, até mesmo a rotina, as pequeninas coisas. Pai, que bom que o Senhor nos encontrou. Como é maravilhoso saber que o Teu Espírito Santo está trabalhando no nosso caráter, trazendo-nos a semelhança de Cristo. Obrigado, Pai. Amém. Esta meditação e tantas outras estão à sua disposição no nosso livro Dia a Dia. Adquiram no Amazon. Ah. 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 Obrigado.